Fala galera, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Estamos aí, nossa lavanderia traço oficina traço garagem de novo Estou meio sumido aí pessoal, desculpa, mas está faltando aí um tempo aí né Para a gente fazer mais vídeo Tem bastante coisa para fazer ainda de manutenção aí, mas faltando tempo fica mais difícil né Qual que é a dica que eu quero passar aqui para vocês pessoal? Uma dica que o meu colega Renan passou, mas ele é Zé Ruela né Ele não quer fazer os vídeos para mostrar, então deixa que eu faço aqui no meu canal Que é como tirar aqui a manopla de uma maneira mais fácil Porque quem viu aí o vídeo que eu reformo aqui a parte da frente toda Aqui né, depois de um acidente aí frontal que eu tive Aí deu uma pequena entortadinha aí, tem os vídeos aí É só você entrar no canal aí, dar uma pesquisada nos vídeos aí ó A gente tem praticamente três vídeos aí ó E eu refazendo aqui ó, as partes que danificou da frente aí, beleza? Então vamos aí para a dica aí De como tirar de maneira mais simples aqui a manopla Bora para o vídeo Então galera, eu cheguei a ver uns outros vídeos também no YouTube mesmo O pessoal tem outras maneiras de tirar né Eu no vídeo que eu falei para vocês aí que eu tive que trocar aqui o guidão Trocar alguns componentes aqui da frente Eu estava com a manopla nova Quem me acompanha aí viu Eu já tinha trocado essas manopla novinha aqui, original Aconteceu o acidente, aí eu tive que tirar elas Porque eu estava sem o dinheiro né Para comprar outras manoplas né Porque eu estava investindo nas partes da frente Que era mais cara que tinha danificado Eu vi um dos pessoal né, que coloca ar comprimido aqui Eu fiz também isso, outros vem com uma seringa com injeção Fura a manopla E joga água com sabão aqui para dentro E depois ele consegue vir tirando com mais facilidade Consegue tirar aqui dos dois Mas aqui ele tem a roldana né Você consegue tirar a roldana aqui, tirar tudo para fora Então teoricamente dá uma facilitada maior para tirar aqui o Essa manopla A dica que o meu amigo Renan passou É com soprador térmico, certo? Soprador térmico aqui, você sopra aqui né A borracha vai ficar mais maleável e você consegue tirar Só que e se acontecer de você não ter grana Entendeu? Putz, você não tem grana para nada mano A única grana que eu tenho é para fazer outro tipo de manutenção Tipo igual quando aconteceu comigo Que era mais prioridade Você gastar o dinheiro com realmente o que era mais importante E você vai ter que reutilizar aí a mesma manopla Então é o seguinte ó Acho que isso todo mundo tem em casa né Dois panos velhos E um alicate Você vai descobrir o porquê Bom galera, você viu aí Peguei um dos panos aí Coloquei numa Uma caneca aí Deixar água fervendo no No fogo Agora a gente pega o O nosso alicate Ó Descorrer um pouquinho da água Agora vamos envolver aqui a manopla Com o pano Com água fervendo Bom galera, tá envolvida aí ó A manopla com água fervida Tá quente pra caramba Dá para fazer isso no microondas também Umedece o pano Põe no microondas Igual já citei em alguns vídeos Só que com o microondas Ele perde temperatura muito rápida Então põe a caneca aí ó E a água fervendo Que já está aqui ó Você ainda tem Um ganho maior de temperatura aí né Que vai dar 100 graus Celsius Beleza? Bom galera Deu uma saída aqui só Que a moto vem correndo junto Mas ó Você dá uma girada Primeiro para descolar Depois vem e puxa ó Já não está mais tão quente Esse aqui é o outro pano Que era seco Vamos puxar Ó Gira E puxa Caso para não perder temperatura Vai na caneca aí de novo E molha de novo Pronto galera ó Me desce de novo certo Mas ó Olha o tanto que eu consegui tirar aí ó E eu nem fiz tanta força não viu Vou me envolver ele aqui de novo E deixar aí Para Amolecer a borracha Tá né? Tá envolvido ó Deixei só a parte mais fina Facilita aqui ó Mas olha como é que ele já gira ó Tá vendo? Sem fazer muita força ó Eu põe o pé aqui na frente aqui Do quadro da moto Para segurar ela ó Para ela não vinha junto Vem girando ó E puxando ó Bom galera Tirei já tudo isso aqui já ó Vamos molhar ele de novo Pela terceira vez viu Porque perde temperatura muito rápido Tirei já tudo isso aqui ó Com a caneca aqui ó É mais simples Ó vou envolver só aqui assim ó Entendeu? Aí você vem puxando por aqui ó Que vai facilitar mais ó Mas aí ó Tá quente ainda Se quiser utilizar o outro paninho lá É seco né? Que já não tá mais tão seco E aí a gente vem e puxa ó Aí ó Fiz um pouquinho mais de força Mas ó Tá na mão Beleza? No começo aí vai ser ruim mesmo Porque ele vai tá bem pregado Mas ó A borracha fica um Fica um pouquinho mais maleável né? Por causa da temperatura Mergulhei aí ó Pra eu conseguir tirar aí ó Fazendo um pouco de força Mergulhei três vezes aí na caneca Igual vocês puderam ver Mas aí pra colocar É mais sossegado né? Se tiver um óleozinho sínger Um siliconezinho Passa aqui ó E aqui Que ele vai entrar Mais de boa aí Beleza? Tá aí ó Uma dica aí Pra quem tá Sem grana aí E também Não tem a ferramenta aí Pra fazer esse tipo de serviço Dá-se um jeito Então galera Essa aí foi uma dicasinha aí ó Manutençãozinha básica aí ó Caseira Realmente caseira E se for usar uma caneca Eu uso uma caneca velha Vai pegar uma caneca nova assim não Nossa Sua mulher vai brigar com você viu Beleza? Se quiser fazer dos outros jeitos também né? Tiver a grana aí Comprar o soprador térmico Com a seringa aí Com a agulha Colocar aí Fazer um furo O furo também vai ser imperceptível Mas é um modo também Se você tiver Não tiver nenhuma dessas Ferramentas aí Em mãos aí Tá aí ó Pano úmido quente Com Com três tentativas aí ó Saiu aí ó Fazendo pouca força Aí na hora de puxar ó Colocando o pé aqui assim ó Segurando a moto E puxando aqui ó Puxando aqui Porque aí você vai puxando A moto vai Vai querendo vir junto Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí Agora aquele de prática né? Curte, compartilha Se inscreve no canal Se não for inscrito Pra gente tá postando aí Mais dicas aí De manutenção caseira Escreve no canal dos parceiros F1780Motovlog E o Chopper do Teto E segue também lá O Instagram Da loja que patrocina a gente aí G2Story Tem bastante produto lá Bacana lá De eletrônico pra vocês Beleza? Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau